Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje, fazendo o que o Rafa gosta, né? Que é Pokémon TCG, trazendo de volta aí Mano, estamos trazendo em primeira mão Destinos, peraí, não tá focando Destinos de Pau Dia Mano, legal que não focou, né? Não tá focando Destinos de Pau Dia Esse é um mini, né? Um mini box, que eles chamam, é metade de um box Hoje vai ser esse, tá gente? Mas, não sei se já saiu ou se vai sair Temos também, ó, a coleção 151 Caraca, mano, tá estouradaço Não sei porquê Hoje tá, tá estourado aí Enfim, tá focando só em My Face, né? Mas, enfim Vamos abrir Destinos de Pau Dia Eu vou mudar o ângulo da câmera, mas antes Deixa o like, apoia esse tipo de conteúdo Vou trazer mais Pokémon TCG Porque, inclusive, comprei aqui, ó Gente, fazia tempo que o Rafa não trazia, né? Quem é antigão aqui, tá ligado? Mas, cara, comprei uma capinha Pra trazer umas cartas raras aí Da coleção pra vocês Vou tá mostrando outro ângulo da câmera Mas, então, não esquece Deixa o like, se inscreve no canal Comenta aí qual sua carta mais rara de Pokémon Enfim, se você tirou alguma coisa Mano, do Destinos de Pau Dia Cara, não tá focando mesmo, mano Mas aqui, ó Destinos de Pau Dia Mini boxezinho Vou mostrar mais na câmera ali E, enfim Então, cortou, deixa o like Me segue no Instagram Se alguém quiser comprar alguma dessas cartas Se vier repetida Chama nós no Instagram Que nós faz negócio ou uma troca Dito isso Partiu pra tela Já a gente abriu os negócios Já estamos aqui Vocês estão vendo, ó Destinos de Pau Dia Mano, lindo demais Contém 108 cartas Combo de pacotes de booster Ó, em Klee, 18 pacotes de booster Mano, lindo demais Essa... Essa caixinha, ó Brilhante Intensamente com os Pokémons De Pau Dia Eu nunca peguei uma mini box É a primeira vez Tô voltando, né Até porque isso aqui Custa caro E a do Rafão do Rafa, né Não temos patrocinador Mas quem quiser Patrocina a gente aí, né, mano Vamos abrir aqui, ó Não queria rasgar a caixa, né, mano Porque eu quero usar ela Pra guardar algumas cartas ainda Ai, que dó Ai, meu Deus Ó, foi Ai, mas... Ah, mas dentro tem outra caixa Ah, agora sim, ó Agora eu senti firmeza Ó Temos... Lindamente Destinos de Pau Dia Pau Dia Não sei como é que vocês chamam E dentro aqui, ó Temos... 18 bustas Eu já vou tirar, tá, gente E vamos naquele... Naquele estilo, né, mano, ó Temos 18 aqui Cara, olha as artes lindas demais Caraca, moleque Enfim Deixa aqui E vamos lá, né, mano Como vocês gostam aqui Deixa o likezão Será que vai vir de bom? Tô abrindo na manha, tá? Na manha Ó, deixar aqui de lado Bota lá Um lechonk Ó, tão vendo aí bonitinho? Um sharkadet Glopobus Wismicult Mochila de Noêmia E... Olha, mano Tá bonito, hein? Deixa eu ver A última carta eu não vou mostrar pra vocês Porque eu vou resgatar Pra jogar e trazer aí, ó No Estampas Ilustradas Live Beleza? Então, tivemos aqui... Não saiu nada de bom, né? Só essa... Foil aqui Foilzinha Monte Em Luarado Vamos lá pra próxima Vou abrir um pouco mais rápido, né? Mas elas tão... Tão boas, né, mano? A última a gente tira já Opa, acho que brilhou, hein? Um Greyward Pineco Um Graplocked Maractus Olha Ah, meu Deus do céu Tá certo isso? Duas foil? Duas foil é uma energia? Ó Desculpa aí, mano Mais linda Ravavrum, mano Linda demais Olha isso Tá pegando brilho aí Enfim, tiramos essas daqui, né? Bora pra cá E vem mais aqui, ó Vamos ver o que vai vir de bom Essa última a gente bota pra cá Temos então aqui, ó Wooper de Paldia Kisera E... Ah, mano Não foi dessa vez Foilzinha Mas eu tenho certeza Que vai vir aí da banda Ô, gente Pelo amor de Deus Tem tudo isso de booster Vou dar uma pausa aqui E já volto Voltando aqui Tive que dar uma pausa Pra responder Mozão Mas vamos lá, gente Vamos abrir mais um boosterzinho aqui, ó Cara Tem que vir coisa boa Pelo amor de Deus Temos alguns boosters ainda Maracos O... Deden O Érico Caraca Chato Mano 1000x Caracoles Que carta linda, moleque Ainda temos aqui uma energia básica Mano Isso aqui com certeza Vai pro nosso viciário Vou deixar ela aqui, ó Inclusive, ó 1000x Depois vai bonitinho Pro nosso Eu não sei onde é que eu botei Vou confessar Eu não sei onde é que eu botei Deixa aqui no canto Mas Caceta, moleque Eu vou ver depois o valor dessa carta aí Mas estouramos Com 1000x, hein Vamos lá que ainda tem carta pra... Pra ver, hein Vamos lá A gente tira a última aqui É das estampas ilustradas Noibet Timetio Dolpan Olha, essa aqui é bonita, hein, mano Um Goldengo Meu Deus do céu E ainda veio Olha essa arte, mano Palme Cara, que coisa linda, mano Uma full art É isso mesmo? Uma energia mais cara Apaixonado estou Vou deixar ela separada Aqui tem estrelinha Vou deixar essa arte separada Que linda demais, hein Pelo amor de Deus Mas enfim Vamos aqui, ó Vamos abrir mais uma Temos coisas pra abrir, então Só bora Harry Candy, né Quem joga aí Tá ligado? Doce raro Um Gaming Gold O Pikachu Um monte enlurarado Cara, eu gosto de carta treinadora, hein Um gerador elétrico Uma Noêmia Olha que bonita essa Noêmia Foil Caraca, mano Ainda tem preciso aprender direito o que é um Reverse Foil É isso aqui, ó Se eu não me engano Essa aqui é um Reverse Foil, né Comenta aí se você sabe Vamos lá A gente ainda tem alguns aqui pra abrir, né Parece que não é muito, mano Mas são 108 cartas 28 boosters E só bora Mime Junior Um Um Tum The Mouse Monkey Mochila de Noêmia A gente pegou a Noêmia Agora a gente pegou a mochila dela Um Lanthorn E um Grooper Eu acho que é Reverse Foil, ó Você tá maluco, mano Lindo demais Mas enfim Não vendo nada de buenos Vamos pra próxima Vamos pra próxima Que eu tô sentindo É essa aqui, gente É essa aqui, moleque Ai, vamos lá Pelo amor de Deus Um Noêmia Routes Outra mochila Meu Deus Brilhou, mano Brilhou, tá vendo ali, ó Ó, ó Brilhou Um Wolbat Que é um Foil, né Ah, mano Mas não era Não era Foi enganado Mas é linda a arte, ó Um Hold Stone Linda a arte, mano Enfim Não foi dessa vez Essa aqui, mano, ó Bora lá, mano Essa aqui Tô sentindo Gente Energia A positividade E é agora, mano Vou tirar a última aqui E já um Nossa Um Doe Thrill, mano Lindo demais Esse aqui é Shine ainda, mano Bota aí, ó Olha que carta linda, mano É um Doe Thrill Shine, moleque Brilhou as estrelinhas Top demais Vou deixar separadinho aqui E vamos ver as outras, ó Uma boa Opa, peraí que eu comecei Um Ghastly Um Wolbat Barboach Um Kameroop E uma Bola Ninho, mano Você tá maluco Lindo demais Mas, cara Eu vou mostrar depois Certinho pra vocês Deixa eu ver se eu vou abrir certo, né Quando eu ver Eu abro o lado errado Pra vocês Aí, perdoa, né, mano Um Kutunet Uma Estudante de Pau Dia Um Timeco Um Oinkolongne Nossa Cleve Tem uns nomes que Olha, essa aqui é bonita, hein E Brawl Era a única, mano Noibet Foilzinho Lindo demais também Mas tá, mano Tem que vir mais, mano Só veio aquilo ali, mano Não, tô sentindo Tô sentindo Vamos lá fazer toda Todo o Characachá A gente tira essa aqui, né Que eu vou usar O Chinchou Charmander Mano, gosto Gosto O Premium Ape Esse aqui a gente já pegou, né Um Grave Art Ou parecido com esse aqui E temos ali, ó Essa aqui é bonita também, hein Um Ciclizard E Uma Energia Básica Mas enfim, mano Tá, tá indo, mano Tá indo Cartinhas são bonitas O Flamengo gosta de colecionar E essa aqui é o Destino de Pau Dia, mano Vamos lá Se Pau Dia ou não Pau Dia, né, mano Viada muito boa Doce Raro Mais do Hurricane Um Fleetly Um Pineco Uma Ultra Bola Essa aqui é legal, hein Um Moushote E um Cleave Foilzinho Demais A gente pegou ele normal Agora um Foil, né É bom a gente ter As duas versões aí Mas vamos lá Ainda tem no jogo, mano A gente tem que pegar mais carta boa, hein Pelo amor de God Vamos botar aqui pro lado Tirar aqui a ultimazinha, né Vamos lá Um Nature Um Leechonk Um Monte Um Luarada A gente pegou a Foil Um Aqui, ó Um Executor E uma Bola Ninho Foilzinhas Bonitas, mano Bonitas, eu gostei Mas ainda, né Não é aquilo, mano Só temos aqui, ó Três, quatro, cinco Vou deixar a Pika por último, mano Pikachu vai dar sorte Deixar ele aqui, ó Vocês estão vendo Vai dar sorte Vamos lá, ó Ai, mano É agora É agora É agora que a gente vai Vai brilhar, mano Vai brilhar Você tá maluco, ó Um Gloobat Wooper de Poldia Dendene Charmeleon A gente pegou o Charmander Agora um Charmeleon Faltou um Charizard Agora, hein Um Dash Dash Boom E uma Ah, mano Linda, mano Olha isso, mano Shine também, hein Olha o segundo Shine de hoje, hein Uma Tinka Tooth Shine A gente pegou um Doutril Shine E agora esta cartinha aqui Também que a gente vai Deixar aqui, ó Se ela parar, né Se ela não quer parar Tudo bem, né Ela não quer parar As vezes Vamos deixar ela aqui, ó Vamos lá Tem mais um aqui, ó Outra arte incrível Ó, tem vários Shines Ó, essa estrelinha Estrelinha Signs, hein Vamos abrir aqui Pra vocês verem Pra gente tirar a última Quase que eu Acho que não brilhou, né Infelizmente Mas Um Scraggy Um Graveyard Maractus Que a gente já pegou Um Scrafty Que a gente não pegou a evolução Essa aqui é foil, não Ih, ah, mano Um Hunter Hunterzinho Lembrou? Capitão Hunter Quem assiste ele comenta aí Eu assisto Então salve, Capitão Hunter Mais foilzinha Essa aqui, na verdade Deu péssima, né Temos mais duas aqui, ó Vamos lá, gente Vamos lá É agora É a hora Vamos lá A gente tira a nossa última Um Kutun Estudantes de Pauzia Um Gimme Go Uma Kirlia Um... Ah, moleque Não É um Varun Varun foilzinho Também não foi dessa vez, mano Só bora Nossa penúltima Cara, o Pikachu tem que acabar, gente Tá meio... Eu confesso que eu fiquei Me derrubando Decepcionado nessa mini box aqui, mano Vamos lá Execute Um Pikachu Um Cleave Que a gente já pegou Olha esse aqui Legal, ó Um Skarkated Top demais, hein Linda arte E um Rotom Color E uma energia, né, mano Quando vem Geralmente duas Foyle E Reverse Foyle Vem uma energia no final Cara, o Pikachu Tem que salvar, mano Pikachu Por favor Salvar, né Vamos ver Vamos lá Tem que salvar, né, mano Um Lechonk Um Ghastly Um Scraft Execute Hum, que bonito, hein E caraca, moleque Um EX, ó Uma energia Tiramos, mano Pior que salvou Um Forretress EX, moleque Linda demais Então vamos recapitular aqui, ó Pra vocês verem Então o que a gente tirou hoje, hein O que tiramos hoje Forretress EX Uma Tim Catuff Shine Um Doe True Shine Um Palmy Eu acho que é um Fuart E um 1000 EX Vou mostrar pra vocês Vou pesquisar aqui Pra dar o final do vídeo Mas vamos ver os valores De cada carta Que a gente tirou Lembrando que eu gastei 183 no Minibox, né Acho que foi Na verdade foi 200 reais no Minibox Vamos ver se veio Alguma coisa boa Então já comenta aí Qual sua carta favorita Dessa coleção de Pau Dia E, mano, vamos lá fechar o vídeo Bom, pessoal Pra finalizar Mano, eu tô surpreso Bagaraio, moleque Porque a gente pegou Coisa muito boa aqui Que vale uma grana A gente pegou A terceira carta Que mais vale atualmente Que é simplesmente Mano, eu tenho que mostrar Aqui pra vocês Que é o 1000 Mano, esse 1000 aqui, ó 1000 EX Uma arte linda demais Vou botar aqui Inclusive Na proteção dela Porque ela Atualmente Pode variar Mas o preço mínimo Dela é 269 Já pagaria A Minibox Inteira Que eu Comprei Eu tô muito feliz Inclusive Quem quiser comprar Terceira carta Mais ara Da coleção Destinos de Pau Dia Moleque Quem quiser Chama no Instagram Arroba Rafa Nunes QSZ Que a gente tá Pra rolo aqui Quero pagar Essa Minibox Comprar mais Pra trazer mais Um Boxing Pra essa brincadeira Esses vídeos Se sustentarem Porque eu não tenho Patrocínio ainda Pra fazer isso É um rubi caro Então Quero continuar Trazendo Minibox Abrindo Mostrando pra vocês Enfim Desculpa aí também O jeito que eu tô fazendo Mas É as primeiras vezes Que a gente tá retomando Então Cara Muito feliz Então Voltando Entre 269 A 595 Outras cartas Que a gente tirou Vamos ver Se eu acho Aqui Provavelmente Não são as mais caras Mas Elas devem valer Alguma coisa Vamos lá A gente pegou O Catuffe Shine O Doe Trill Shine Um Forest Dress E um Pawn É já tô vendo Que a gente tá rolando Muito Não vai ser muita grana Não Um Doe Trill Que é essa cartinha Que eu estou aqui Tá entre 30 e 50 reais Gente Em tela cheia É uma arte Muito bonita Shine Doe Trill Entre 28 e 80 A 49 e 90 Pelo menos Até a data De hoje Tô dando uma olhada Aqui pra ver Se a gente acha A nossa próxima Cara Eu queria ter pegado Charmander Ou o Charmeleon Shine Infelizmente Não Não foi dessa vez Moleque Não foi dessa vez Mas A gente tem Outra carta Que equivale De 35 A 52 A Chin Chin Catuff Chin Catuff Vou mostrar aqui Pra vocês Então sim Ela tá valendo Uma grana A Shine Dela Ela é linda Demais Essa arte Ó O brilho Dela Você tá maluco Mano Então Entre 35 e 52 reais Sinceramente A gente estourou Né mano Com essa minibox Só pelo mil Né mano Convenhamos Só pelo mil O negócio Foi sensacional Voltando aqui A gente também tirou Um Palme E um Fortress E um Fortress Que eu não tô achando Já tô desanimando Mano Com o preço Do Palme Mano Cadê o Palme Pelo visto Não é tão rara Pelo menos No momento Né Pode ser Que essas cartas Valorizem Tá gente Ela é muito Sem dizer Né Eu nem encontrei Mas a carta Tá aqui Ó O Fortress Essa cartinha Que a gente tá Vai entre 2 a 19 reais Né Já vou mostrar Também aqui A Palme Entre 2 e 35 reais Essa Full Art Aqui Essas são as cartas Que simplesmente Faltaram Eu achei que ia valer Alguma coisa Até que não valeu Né mano Você tá maluco Mas enfim Vamos então Mano Se eu fosse somar Tudo Tipo Ah Cara Essa daqui Pelo amor de Deus Alguém me comprou Pra ela mano O Rafa Envia aí no correio E tal Faça um precinho bacana Mas eu vou mostrar As cartas que eu gostei Também mano Essas aqui O Rafa estourou Vou botar aqui Inclusive Inclusive Aproveitando Aproveitando Temos aqui ó Minha outra Collection Temos o Charizard Esse Charizard Estapa rolo também Como eu falei Eu quero Começar a vender Para trazer mais conteúdo Pra vocês É o Charizard Pela Ele não tá focando Moleque Eu vou ter que pegar Ele aqui mano Esse Charizard Ele não tá focando Ex Da coleção 51 Top demais E outras cartas Também raras Vou mostrar Minha coleção Também em breve Pra vocês Do que o Rafa Tem aí Que vale uma grana Mas enfim Essa aqui vai Pra minha coleção Que vale uma grana Você tá maluco E ainda Eu até botei aqui Eu vou trazer Um outro mini box Por isso que eu quero vender Scarlet e Violet 151 Fazer em breve Também Então você gente Estouramos Essa carta aqui Você tá maluco Moleque Você tá maluco Terceira carta Mais Cara do jogo Uma dessa coleção O Rafa Já tá amando Então não esquece Deixa o like Se inscreve no canal O que é a carta Que o Rafa Trouxe Comenta aí E comenta qual Que você tem Que é mais valiosa Também Então valeu Falou E fui Tchau